Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós estarmos juntos diante da Palavra de Deus. É o programa A Bíblia no meu dia a dia, estudando a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, recebendo de Deus essa formação tão profunda, tão intensa, para a nossa caminhada de fé, mas também para a nossa vida espiritual. No estudo bíblico de hoje, nós precisamos estar abertos à ação do Espírito Santo e pedir para que Ele nos conduza em tudo aquilo que o próprio Senhor quer nos falar. Vamos suplicar o dom do Espírito Santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a dar prosseguimento ao estudo da primeira carta aos Tessalonicenses. Então, pegue a sua Bíblia, vamos pegar o nosso caderno de estudos, anota aí, 1ª Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 1 a 6. 1ª Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Vamos ler o texto? Afinal, não mais suportando a falta de notícias vossas, resolvemos ficar sozinhos em Atenas, e enviamos Timóteo, irmão nosso e colaborador de Deus, na pregação do Evangelho de Cristo, para vos confirmar e encorajar na vossa fé. E isto para que ninguém fique abalado em meio às tribulações presentes. Aliás, vós mesmo sabeis que somos destinados a esses sofrimentos. E quando estávamos entre vós, vos pedizíamos que iríamos ter dificuldades, como de fato aconteceu, bem o sabeis. É por isso que não mais suportando a demora, mandei colher notícias de vossa fé, receando que o tentador vos tivesse tentado, e que o nosso trabalho tivesse sido em vão. Agora, Timóteo acaba de chegar daí, da vossa comunidade, trazendo boas novas sobre vossa fé e vosso amor, e dizendo também que guardais sempre de nós uma boa lembrança, e que tendes um vivo desejo de nos rever, do mesmo modo que nós desejamos muito rever-vos. Vamos entender coisas importantes. Os atos apóstolos, ele nos traz o dado, de que a perseguição foi tão intensa em Tessalônica, que Paulo teve que sair à noite de Tessalônica, a pé, junto com os seus companheiros de missão, para Bereia, e da Bereia ele foi para Atenas. Para Atenas ele foi sozinho. Timóteo e Silas ficaram na Bereia, e depois eles foram encontrar Paulo em Atenas. Mas para você ver a perseguição intensa, sofrida pelo apóstolo no anúncio do Evangelho. Imagina gente, sair à noite, correndo a pé, por conta da perseguição. Porque Paulo sabia que ele precisava levar o Evangelho a tantos outros lugares. E nós precisamos entender que esse Evangelho chegou a nós, a Palavra de Deus chegou a nós, diante de tantos sofrimentos vividos pelos apóstolos. E Paulo está dizendo aqui, que o sofrimento é inerente à vida do cristão. A tribulação, sabe? Muitas vezes entrou na nossa mentalidade, que a gente não pode sofrer. Uma mentalidade de teologia, da prosperidade. Que ser cristão é ser abençoado, é ter dinheiro, é ter poder, é ter isso. Isso não corrobora com o Evangelho de Jesus Cristo. Aqui, nós vamos ver Paulo dizer exatamente a eles. Aliás, vós mesmo sabeis que nós somos destinados a esse sofrimento. E quando estávamos entre vós, predizíamos que iríamos ter dificuldades, como de fato aconteceu, como bem os sabeis. É por isso que não mais, suportando a demora, mandei colher notícias. Então, Paulo está dizendo aqui, vou voltar no versículo 3, e isto para que ninguém fique abalado em meio às tribulações presentes. Aliás, vós mesmo sabeis que nós somos destinados a isso. Faz parte da vida do cristão, faz parte da vida do ser humano, o sofrimento. Mas, quando o sofrimento é vivido em Cristo Jesus, quando nós entendemos que nós participamos dos sofrimentos de Cristo, e Ele participa dos nossos sofrimentos, que nós não estamos sozinhos, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Você que está sofrendo, você que está lutando numa situação de enfermidade, você que vive tribulações, você que vive perseguições, você que vive sofrimentos profundos, talvez na sua alma, nas suas emoções, viva-os com Cristo. Entenda-os na conformidade à cruz de nosso Senhor. Não amaldiçoe o tempo da tribulação, não amaldiçoe o tempo do sofrimento, não amaldiçoe o tempo da dor, o tempo da prova, mas cresça nesse tempo, na intimidade com nosso Senhor. Cresça na conformidade a Cristo. Cresça na conformidade à cruz de nosso Senhor. Eu vivo, mas não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E essa vida que eu vivo na carne, eu a vivo pregada à cruz de Cristo, na intimidade com Ele. Gente, Paulo foi perseguido, apedrejado. Se você for ler os relatos daquilo que Paulo viveu, para pregar o Evangelho, para testemunhar, ele podia estar numa vida cômoda, tranquila, não, mas para pregar o Evangelho, a gente fica até envergonhado de reclamar de certos sofrimentos que nós vivemos. Agora, eu quero tocar num ponto importante. Paulo estava preocupado que o tentador tivesse desviado os textos alonicenses. Tentador, aqui na minha Bíblia, aqui no versículo 5, está em maiúscula, em letra maiúscula, para referir-se a Satanás, ao demônio, ele vai dizer, é por isso que não mais, suportando a demora, mandei colher notícias da vossa fé, receando que o tentador vos tivesse tentado, e que o nosso trabalho tivesse sido em vão. Agora, Timóteo acaba de chegar daí, da vossa comunidade, trazendo boas novas, sobre a vossa fé, e o vosso amor. Então, nós precisamos reavivar cada dia mais a nossa fé, e o nosso amor a nosso Senhor Jesus Cristo. A participação na vida da igreja, ela é fundamental para isso. Eu pergunto você que está fazendo estudo bíblico, você tem participado da vida da igreja, da Santa Missa? Você tem se envolvido com pastorais, com trabalhos? Você tem se envolvido e buscado encontros que vão ser muito importantes para esse reavivamento na sua fé? Quando Paulo envia Timóteo e Silas, você acha que Timóteo e Silas ficaram lá comendo uma comida boa que os tessalonicenses estavam dando para eles, e ficaram descansando lá? Não! Eles foram lá para pregar o Evangelho, para reavivar a fé dos tessalonicenses. Hoje, existe uma tentação muito grande de nós ficarmos trancados dentro da nossa casa, vivendo a nossa vidinha, ou somente nos alimentando de coisas na internet, sem participar da vida ativa da igreja. Há quanto tempo você não faz um encontro? Há quanto tempo você não vai em um acampamento de oração? Você que é casado encontre casais, você que é jovem, isso tudo na Bíblia nos mostra que era feito para manter a fé daquelas comunidades que foram fundadas pelos apóstolos. Por que que Paulo voltava sempre? Por que que Paulo está escrevendo uma carta? Porque ele sabe que o tentador que está em maiúscula aqui, ele sempre vai tentar minar a fé do povo de Deus. Você tem uma vida de oração? Você vive uma vida de oração todos os dias? Você tem contato com o nosso Senhor? Você ora? Você para diante de Deus? Você adora o Senhor? Você apresenta os seus problemas, as suas dores, as suas tribulações, aquilo que você está vivendo? Você fala com ele? Você alimenta a sua fé com a oração? A palavra nós estamos aqui, graças a Deus, nos alimentando dela. Mas, meus irmãos, o tentador quer nos desviar. E a boa notícia trazida por Timóteo e Silas para Paulo foi, a vossa fé e o vosso amor permanecem intensos, determinados, a fé em Cristo, a fé em nosso Senhor, o amor, a caridade que gera a santidade. Porque eu amo, eu quero estar com ele. Porque eu amo, eu quero comungar do corpo e do sangue dele. Porque eu amo, eu não quero ficar em pecado, eu busco o sacramento da confissão. Porque eu amo, eu leio a palavra, eu quero ouvi-lo. Porque eu amo, eu vou alimentando a minha fé. É isso que o apóstolo está aqui, falando sobre a fé do povo de Tessalônica, dos cristãos de Tessalônica. Qual é a mensagem que nós podemos colher do texto de hoje? As tribulações e sofrimentos vividos por nós devem ter um sentido profundo de conformidade com o sofrimento de Cristo. Sofremos com ele e ele participa ativamente do nosso sofrimento. Essa dimensão de fé nos faz crescer espiritualmente. Dentro deste crescimento deve estar a nossa participação ativa da vida da igreja, assim como a fidelidade à nossa vida de oração. Sinceramente, quando eu escuto isso, que Paulo teve que fugir de Tessalônica a pé, ir para Beré e depois ir para Atenas, que esse povo sofria para ouvir o Evangelho, para ter contato com Nosso Senhor, eu falo, meu Deus, eu tenho tudo isso de uma forma tão livre, você tem tudo isso acesso à vida da igreja de uma forma tão livre, sem perseguição, sem esses sofrimentos, e às vezes a gente faz corpo mole, às vezes a gente esfria, às vezes a gente deixa participar de coisas tão boas e profundas que podem acrescentar tanto à nossa fé. Então, a aplicação hoje é a gente observar a nossa vida e nos determinar a viver uma vida ativa na igreja, a participar da vida da igreja, a viver uma vida espiritual intensa e alimentar a nossa fé, seja na vivência dos sacramentos, seja na participação ativa do serviço da igreja, mas também em momentos espirituais que vão acrescentar demais à nossa fé. Saia do comodismo, aplique tudo isso na sua vida. Vamos rezar? Senhor, nós queremos bem dizer o Seu Santo Nome, adorar a Sua presença, glorificar a força dessa palavra transformadora na nossa vida. Em primeiro lugar, agradecer pela fidelidade dos apóstolos, dos discípulos, que foram fiéis à palavra, que foram fiéis à pregação, que enfrentaram as intempéries, sofrimentos, perseguições, tribulações, para que essa palavra chegasse até nós. Hoje, eu só tenho algo a pedir ao Senhor, por mim e pelos meus irmãos, que com o testemunho apostólico venha para o nosso coração um ardor, um desejo de buscar com mais intensidade, um desejo de firmar um compromisso de fidelidade ao Senhor, de fidelidade à vida espiritual, de fidelidade à nossa participação na igreja. Conceda a mim e aos meus irmãos essa graça nessa hora, para que diante de tanto sofrimento, tribulação, perseguição, provas passadas pelo apóstolo, haja uma valorização de cada um de nós a tudo aquilo que eles viveram e a tudo aquilo que eles trouxeram como ensinamento para nós a partir do seu testemunho, Jesus. Porque por nós o Senhor morreu, por nós o Senhor ressuscitou, o Senhor nos deu a salvação. Muito obrigado nosso Senhor e nosso Deus. A tendência do mundo que nós estamos é uma tendência de comodismo, é uma tendência de ficar numa vidinha rasa, superficial, medíocre, sem compromisso. Mas a palavra de Deus ela provoca cada um de nós a nos comprometermos ainda mais com o nosso Senhor, a nos comprometermos ainda mais com a vida da igreja, a nos comprometermos com essa busca incessante de reavivamento da nossa fé, do amor que nós devemos destinar a nosso Senhor. portanto é importantíssimo que cada um de nós busquemos com mais assertividade, com mais decisão essa verdade de fé, mas também essa graça de reinflamar cada vez mais o amor a nosso Senhor em vista de tudo que foi vivido para que essa palavra, essa igreja chegasse até nós no século XXI. Deus abençoe você e a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa se Deus quiser no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri